Então você soube que eu era uma mulher diferente da minha irmã, igual só por fora, se eu entendi bem. Eu só não sei se isso te deixou assustado. Não, não, não. Foi a sua irmã que me assustou. Eu não me assusto facilmente, Thaís. Imagino que não. Mas tem uma coisa que me... que me... que me deixa sempre inquieto. Convicções. Eu sou um homem da objetividade, do pragmatismo. Foi com eles que eu construí minha vida, minha carreira. Convicções profundas são irracionais e perigosíssimos. Veja, se você prova o melhor vinho do mundo, mas convicta de que o álcool mata, não há como você apreciar aquela bebida estupenda. e a sua irmã tem convicções sobre se as pessoas são boas ou não, se elas prestam ou não, sobre o que se deve fazer com elas, até sobre quem deve ou não ser diretor do meu grupo. Por isso que eu quero saber de você, você, como é que você é em relação a isso, as convicções, as suas convicções. Eu não quero saber em que você acredita, aliás, não quero nem saber de você nem de ninguém. O que eu quero saber, de fato, é se, em algum momento, as suas convicções brigarem com situações concretas, situações efetivamente próximas daquilo que você tem que lidar. Compreende o que eu estou dizendo? No momento em que essas suas convicções forem testadas, até que ponto você se sentiria tolida? Até que ponto você hesitaria? Se não tivesse ninguém vigiando? Sim. Eu beberia essa garrafa de vinho todinha. No máximo, tomaria um estimulante para o fígado depois. É. Eu acho que, muito breve, você vai poder provar desse vinho. Porque eu quero o Daniel no meu grupo. Eu preciso dele. E com a sua irmã ao lado dele. Eu tenho muito medo de que caminho ele poderá seguir. Eu tenho medo de perder o Daniel. Mas... Eu queria tocar numa outra coisa com você. Eu fiquei sabendo, enfim, que você se reaproximou do seu avô depois que ele ganhou os dois milhões do Grupo Cavalcante. Sim, mas não foi por causa dos dois milhões. O meu avô é uma pessoa só, um senhor de idade. Desculpe, me permite uma observação típica da sua geração? Corta essa. Dois milhões, Tens. Ok. Digamos que os dois milhões tenham contribuído para eu poder entender melhor o drama do meu avô. Não sei, sei, sei. Eu acho que... Eu acho que nós dois aqui nos parecemos com muita coisa, só que eu tenho muito mais experiência que você. Nessa nossa conversa, você cometeu dois enganos. Primeiro... Dois milhões é pouco. Digo, pouco para uma moça tão... deixe-me ver, tão criativa como você. Desse jeito, dois milhões acabam depressa. Pode ser. e o outro engano? O fato de você dizer que é só igual a sua irmã por fora, isso está mal colocado. Você só é diferente dela, por dentro. Por isso, você tem como corrigir esses seus dois enganos aceitando a proposta que eu vou lhe fazer agora. Eu lhe dou cinco. Cinco milhões de reais. Se você tirar sua irmã do páreo. Se você afastar sua irmã do Daniel. Armas... lhe faltam? Tudo isso para eu poder ficar tranquilo com relação ao futuro do Daniel perto de mim. Se você tiver aquele vinho aí, não precisa ser o melhor do mundo. A gente pode brindar o nosso pacto agora. Só tem um detalhe. Qual é? Eu só vou lhe pagar essa quantia uma semana depois da separação. Porque brigas só depois da separação realmente se consumar. Só quando ela ficar definitiva é que eu lhe pago. Afinal, é muito dinheiro envolvido. Acho justo. E não vai demorar, não. Você vai ver só.